Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um vídeo para vocês, mais um vídeo informativo a respeito do nosso mensageiro aí do dia a dia, o nosso WhatsApp, que é tanto usado aí por quase o Brasil todo, beleza? O WhatsApp lançará opção de grupo com milhares de usuários, mas só após a eleição. Na prática, trata-se de um grande grupo de grupos que podem ter milhares de membros, isso mesmo, grupo de grupos, com toda a comunicação criptografada. Hoje, cada grupo do WhatsApp tem no máximo 256 integrantes. O WhatsApp lança nesta quinta-feira, dia 14, em estágio experimental, um novo recurso chamado Comunidades. Algumas pessoas aí, usuários beta já estão testando isso, tá pessoal? Né, essa função Comunidades, que funcionará como um guarda-chuva, abrangendo vários grupos com milhares de usuários. Na prática, trata-se de um grande grupo de grupos, que pode ter milhares de membros, com toda a comunicação criptografada. Hoje, cada grupo do WhatsApp tem no máximo 256 integrantes. O recurso estará em testes com alguns usuários nos próximos meses, ou seja, pessoal, né? São grupos dentro de grupos, ou seja, comunidade, por exemplo, comunidade de TV a cabo, por exemplo. Daí vai ter vários grupos lá, né, relacionados naquela comunidade, né? Não sei se vocês estão me entendendo aí. É como tem aí no Facebook, né? Ou o WhatsApp se comprometeu com o TSE Tribunal Superior Eleitoral a não estrear as comunidades no Brasil antes do eventual segundo turno das eleições presidenciais marcada para 30 de outubro. A empresa, porém, não promete segurar o lançamento das comunidades entre o segundo turno e a posse presidencial no Brasil. Nos Estados Unidos, a eleição presidencial de 2020, grande parte da desinformação que culminou a invasão do Capitólio em Rio de Janeiro, circulou após a votação, principalmente pelo YouTube. No Brasil, o WhatsApp foi o principal veículo de desinformação política na eleição em 2018. Isso que dizem, né? Acreditamos que as comunidades tornarão mais fácil para um diretor da escola reunir todos os pais e responsáveis para compartilhar avisos importantes, criar grupos para turmas específicas e atividades extracurriculares ou voluntárias, afirma a empresa. O público-alvo do novo recurso são escolas, empresas, moradores de prédios. Mas não ficou claro como o WhatsApp impediria que as comunidades fossem usadas para fins de desinformação política ou sanitária. As comunidades funcionarão de forma semelhante aos aplicativos Slake e Discord. Os administradores da comunidade terão a capacidade de mandar mensagens, denominadas avisos, para todos os milhares de membros da comunidade, como ocorre hoje com os canais do Telegram. Os canais do aplicativo concorrente tem um número ilimitado de seguidores. Lá você pode, pessoal, 500 mil, 1 milhão, lá é infinito. O do presidente Jair Messias Bolsonaro, por exemplo, conta com 1,3 milhões de seguidores. Capacidade dos grupos. As comunidades, a princípio, teriam limite de 10 grupos com 256 integrantes cada um, ou seja, 2.560 usuários. Mas o WhatsApp estuda aumentar o número de integrantes em grupos para 512 e elevar a quantidade de grupos em cada comunidade. Eu não sei para que 512, números quebrados, por que não põe 600 logo, né? É cada uma, viu? Os administradores serão responsáveis para criar e gerenciar as comunidades do WhatsApp, escolhendo quais grupos farão parte delas e criando novos grupos. Além disso, eles também poderão remover grupos e membros da comunidade. Sem retrocesso, o Will Katkart, presidente global do WhatsApp, disse à Folha de São Paulo que as comunidades não serão um retrocesso no combate à desinformação, ao contrário do que dizem, né? Ele ressalta que as comunidades terão mecanismo para frear a viralização. As mensagens que já foram encaminhadas só poderão ser encaminhadas para um grupo de cada vez ao invés de 5 grupos, que é o limite atual. No entanto, como as comunidades potencialmente terão milhares de membros que podem repassar mensagens para outros grupos de outras comunidades a potencial de disseminação de informações falsas. Todo o conteúdo das mensagens que circulam nas comunidades será criptografado de ponta a ponta, ou seja, apenas os usuários têm acesso a ela. E empresa não. Mas o WhatsApp afirma que como banir os membros das comunidades envolvidas, por exemplo, em distribuição de material de abuso sexual infantil, ou coordenação de violência ou tráfico de pessoas, usaremos como base todas as informações não criptografadas disponíveis, como o nome e a descrição da comunidade e as denúncias dos usuários para tomar as medidas adequadas, né? Uma coisa que é lamentável no WhatsApp, você clica em denunciar nos grupos ou algum perfil que dissemina conteúdo violento, repulsivo, que está nas diretrizes do WhatsApp, você vai denunciar, eles têm que ter não sei quantas mil denúncias para eles tomarem atitude, isso que é lamentável. Então, para mim, vai continuar a mesma, não vai mudar em nada aí, em questão de combate, a fake news, nem nada disso. Eles não vão conseguir. Então, pessoal, é isso aí que eu tinha para passar para vocês, né? Então, breve aí, uma atualização aí com... Está se falando dessa atualização aí desde o ano passado, né? Que vai vir as comunidades. Então, para quem não entendeu, eu vou tentar explicar rapidamente. As comunidades vai ser o quê? Por exemplo, vai ter... Você vai ter aí uma comunidade chamada, por exemplo, TV a cabo, que nem eu falei para vocês, TV a cabo. Dentro dessa comunidade, vai ter vários grupos aí, relacionados ao mesmo assunto, certo? Então, vai ser muito legal. Igual tinha no Orkut. Quem lembra aí do Orkut, sabe aí o que eu estou falando. No Facebook, eles testaram uma atualização parecida, só que não deu muito certo. Daí eles meio que tiraram lá, certo? Mas no Orkut, tinha esse negócio de comunidade lá, e tinha os grupos, dá para você conversar, né? Sobre determinados assuntos dentro da comunidade. Então, vai ser muito legal essa atualização aí do WhatsApp, beleza? Então, é isso aí, vou ficando por aqui. Um forte abraço, deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Um forte abraço, fiquem com Deus e fui!